Oi gente, tudo bom com vocês? Espero que sim, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E no vídeo de hoje... Deixa eu consergar essa câmera aqui Pronto Deixa eu me ajeitar aqui, né? Porque eu quero ficar bonita nesse vídeo Gente, no vídeo de hoje eu vou conversar com vocês, como vocês podem ver aqui no título do vídeo Um bate-papo que eu tenho aqui, né? Sobre amamentação mais uma vez Só que no vídeo de hoje eu vim contar pra vocês como aconteceu o desmame Vamos lá, vamos começar contando um pouquinho da história da Alice até hoje Pra quem não sabe, a Alice vai fazer dois aninhos, mês que vem, em agosto Desde quando ela nasceu, ela mamou no peito Quando ela nasceu, quando ela completou dois meses, eu comecei a introduzir fórmula, né? Eu amamentava ela no peito e também eu dava fórmula pra ela Graças a Deus ela não largou o peito, né? Nesse período que ela começou a tomar mamadeira, não largou Isso é muito importante E aí, gente, né? O tempo foi passando A Alice foi mamando Eu fui sendo sugada, como vocês viram, né? Emagreci muito, muito mesmo por conta da amamentação Eu estava muito cansada, muito exausta E aí chegou uma hora que eu precisava desmamar ela Gente, a Alice, ela estava tão agarrada no peito Que ela dormia mamando no peito E acordava de madrugada várias vezes mamando E eu já não sabia mais o que fazer Quantas noites eu passei acordada amamentando ela Porque ela só queria ficar no peito E aí eu fui e conversei com a pediatra dela A pediatra dela falou que, na idade dela O mamar já não tem tanto benefício mais, né? Ela mama só mesmo pra poder sentir o contato comigo Pra poder fazer de chupeta o meu peito, muitas vezes Então ela falou assim Olha, acho que já está na hora, né? Já chega, já deu Você tem que saber que se você não estiver aguentando mais Está na hora de você desmamar ela E foi aí que eu comecei a tentar o desmame Isso aconteceu, gente Ela estava com um ano e cinco meses, tá? Quando eu comecei o desmame E aí eu comecei a testar algumas técnicas Pra poder desmamar ela Porque eu não estava mais aguentando, gente Eu estava ficando muito cansada Eu estava exausta E aí a doutora me deu a dica de colar um Como que é o nome, gente? Daquela fita de fazer corativo Acho que é... Esparadrapo? Micropole Micropole Mandou colar um micropole no bico do meu peito Pra Alice pensar que o meu peito estava machucado E eu fiz, gente Eu colei no bico do peito E a Alice colocou a boca E ficou com nojo Aí não quis mamar mais Aí ela falou assim Tá dodói, mamãe Tá dodói Eu falei Tá dodói Aí ela não quis Beleza Aí quando eu fui tomar banho Eu tirei Aí ela viu que estava sem Ela falou Eu quero mamazinha Eu quero mamazinha Eu falei Ela vai querer mamar de novo E aí eu desisti dessa ideia Ela não aceitou, não acreditou mais Que meu peito estava machucado Aí, gente Eu comecei a pesquisar na internet Algumas dicas E também Algumas amigas Algumas pessoas conhecidas Começaram a me dar algumas dicas também Só que, gente Vou falar uma coisa pra vocês Eu, eu, Leila Ai, tô batendo o microfone toda hora aqui Eu, Leila Eu Não sou a favor desse tipo de 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 Como é que fala? De desmame Que você meio que tortura a criança Por exemplo Eu acho uma tortura, né? Passar pimenta no pico do peito Gente Eu não acho isso legal Eu acho isso um pouco de Judiação, né? Não critico quem fez isso Pra desmamar Quem usou essa técnica Mas eu não sou muito a favor disso Porque eu acho que Isso A pimenta, gente Pelo amor de Deus Se eu comer pimenta Eu fico maluca Fico doida Eu saio correndo Querendo beber água Então, assim Eu acho que não é Uma boa ideia Passar pimenta no pico do peito Outra dica também Que me deram Foi pra mim poder Pintar meu peito De esmalte vermelho Não, gente Eu também não tenho coragem De fazer isso Acho que esmalte É um negócio Muito perigoso Um negócio tóxico, né? Que ela pode Colocar a boca ali E Deus me livre Acontecer alguma coisa Me deram a dica também De passar bolo De várias coisas Que eu não tô lembrando agora Mas eu não tentei Nenhuma dessas Porque eu falei Gente Eu vou tentar Tirar da forma natural Se eu não conseguir Aí eu vou ter que Arrumar um jeito Mas não Mas em último caso Eu vou usar Essas técnicas aí De passar o bolo Fazendo o bico do peito E aí, gente O que aconteceu? Há mais ou menos Dois meses Acho que é dois meses Ela começou a Antes de mamar Assim, quase nada Antes ela pedia Durante o dia Se eu estivesse Perto dela Ela tava brincando Aí do nada Ela largava o brinquedo E falava Eu quero mamar E aí eu tinha que dar E aí minha mãe começou A falar ali Ela começa a distrair ela Começa a demonstrar Outras coisas pra ela Dar alguma coisa Pra ela comer E aí ela vai esquecendo E eu comecei a fazer isso Ela pedia a mamar E eu falava Ah, minha filha O mamazinho tá dodói Você quer uma maçã? Aí ela Quer Aí eu dava a maçã Aí ela pedia Aí eu Filha, você quer um biscoito? Aí eu dava um biscoito pra ela E ela aceitava E foi indo assim Que ela foi largando O mamazinho Devagarzinho E aí Durante a noite Ela continuava procurando ainda Às vezes ela acordava Durante a noite E queria mamar Só que aí Nesse período de dois meses Agora pra cá Ela começou a diminuir As mamadas Ela não procura mais Durante o dia De jeito nenhum Ela não procura Ela brinca bastante Quando ela sente fome Ela pede alguma coisa Pra comer Quando ela sente sede Ela pede água Mas ela não pede mamar E durante a noite também Antes ela dormia Só se eu colocasse ela no peito Ela ficava mamando Pertinho de mim Passando a mão no meu rosto Agora não, gente Ela fica brincando Ela tem um Um ursinho É tipo um travesseirinho Que é uma menininha E ela deu até o nome dele De Cabulito Não sei Não sei que nome é esse Ela fala que é Cabulito O nome dele E aí ela dorme com ele Ela fica assim Ela abraça E rola de um lado Rola pro outro Conversa comigo Ela fica falando Vou voltar pra mim Da rola O titio Ela vai conversando Vai conversando Até que ela pega no sono E ela não procura mamar Ela não acorda mais Durante a noite Pra mamar E ela dorme Sem pegar no meu peito Já tem mais ou menos Dois dias certinho Que ela não dorme no peito É assim Dois meses Que ela não pede mamar Durante o dia, né? E dois dias Que ela não pede mais o peito Então eu acredito Que ela já largou Ela não procura mais Eu até ofereci ela Pra fazer um teste Eu falei Você quer mamarzinho? Ela falou assim Não Mamarzinho tá estragado Ela falou Vem assim comigo Aí eu falei Sim, é mesmo, né filha Mamarzinho tá estragado E ela foi esquecendo Então eu acho assim É... A questão do desmame É um momento muito difícil, né? Que é um momento assim Que você vai tirar um pouco Daquele contato Que você tem com o bebezinho Porque assim, gente Eu amo Eu amei amamentar Foi uma experiência Muito incrível na minha vida Foi assim Um momento maravilhoso Que eu tive aquele contatozinho Com meu bebê Que eu pude dar a ela, né? O leite materno Que é um leite Muito, muito importante Pro bebê Que ele tem vários benefícios Pra saúde da criança Eu pude amamentar E eu tinha muito medo De chegar nessa hora Nessa parte do desmame De ter que tirar o mamar dela De ter que Falar que eu não ia amamentar ela Que não tinha mais aqui Porque chega uma hora Que isso tem que acontecer, né, gente? Chega uma hora Que a criança cresce E ele precisa entender Que ele não pode mais mamar ali Que já não tem mais benefício Aquele leite pra ele E aí eu tinha muito medo De chegar nesse momento E eu sofri muito com isso Mas Deus é muito bom Deus é maravilhoso E ele fez com que Esse desmame acontecesse Da forma natural Da forma que ela Não procurasse mais o mamar Que ela mesma decidisse Que ela não queria mais mamar E aí foi menos sofrido Pra mim E menos sofrido pra ela Então, assim Eu tô muito feliz De ter acontecido dessa forma Mas eu falo pras mamães aí Que estão tentando desmamar o seu bebê Tenta conversar Tenta distrair com alguma coisa, sabe? Tenta explicar Eu sei que criança Nessa idade ainda não entende muito Mas, assim, conversa Fala, olha O mamazinho tá dodói A mamãe não tem mais leitinho aqui Vamos comer um biscoitinho Vamos comer uma fruta Vamos brincar Vamos tentar distrair ela De alguma forma Porque eu tenho certeza Que vai ser a forma mais saudável Porque eu Eu não sou a favor, gente Não sou a favor Desse negócio De passar alguma coisa no peito Pra maltratar Pimenta, esmalte Essas coisas assim, gente Eu não sou a favor Eu acho que é muita tortura Pra criança Eu acho que é muito ruim Uma criança Ter esse trauma De botar a boca ali Sentir que alguma coisa Te incomodou Principalmente da pimenta, né? Colocar a boca ali Sentir que ardeu Que, sabe? De ter uma experiência ruim De algo que era tão bom Eu penso assim É algo que era tão bom Sabe? A amamentação Algo que acalmava Algo que confortava Que te deixava próximo Da sua mamãezinha Aquela que você tanto ama E de repente Você coloca a boca ali E sentir que aquilo ali É um negócio horrível Que te machucou Que te fez chorar Eu não gosto Eu não acho Que isso é muito Muito interessante Muito legal Fazer com uma criança Até porque a criança Não entende Ele vai ficar assim Poxa, mas aqui O mamazinho da mamãe Era tão gostoso E ele me confortava Ele me acalmava E agora aconteceu isso Ele ardeu minha boquinha Ele doeu Sabe? A criança não vai pensar assim Talvez Mas sei lá Ela vai ter um pensamento De que alguma coisa de ruim Foi feito ali Então eu não quero Causar esse trauma Pra minha filha Que ela ficou esse trauma De que meu peito Tá estragado Em questão dela Botar a boquinha aqui E arder E machucar Então eu fui tentando Fazer da forma Mais tranquila Mais natural Pra que ela pudesse Largar por vontade dela E foi assim Que ela desmamou Foi assim que ela Largou o mamar Hoje ela dorme Ela dorme no meu quarto ainda Pra quem Teve gente que me perguntou Num vlog que eu gravei Que o berço dela Tá no meu quarto ainda Mas ela dorme no berço Ela dorme no meu quarto Porém ela dorme no berço Mas assim Eu também tô Tô começando A preparar o quartinho dela Pra começar a ensinar ela A dormir no quartinho dela também Que vai ser uma outra Etapa Que a gente vai começar agora E se Deus quiser Vamos vencer Da forma mais tranquila Mais agradável Sem fazer a criança Sofrer Sem fazer a criança Ficar traumatizada De alguma forma Então é isso gente Esse foi um vídeo Que eu tava querendo gravar Muito aqui pro canal Contando pra vocês Sobre o desmame Sobre essa experiência Com o desmame Que foi assim Da melhor forma Graças a Deus Eu sou muito grata a Deus Por ter acontecido Dessa forma Porque eu acho Que se dependesse de mim Pra tirar o mamar dela Eu não ia tirar Porque eu ia sofrer muito Então assim Eu tô muito feliz Que aconteceu dessa forma E que ela não foi prejudicada Não sofreu E nem nada E é isso Mores Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram Não deixem de clicar no gostei Que é muito importante Gente Clica no joinha Mãozinha que fica assim É muito importante Pro YouTube saber Que vocês estão gostando Do meu vídeo Se inscrever no canal Ativar o sininho Pra vocês receberem notificações Sempre que tiver vídeo novo aqui E é isso gente Me siga lá no Instagram também Que lá eu tô sempre postando Quando tem vídeo novo Sempre postando alguma novidade Alguma coisa do meu dia a dia Tá bom amores? Então é isso Espero que vocês tenham gostado Super beijo a todos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau